Nesse vídeo, o meu objetivo é zerar o Minecraft, enquanto três caçadores tentam me parar. Há muito tempo vocês me pedem pra trazer um vídeo de caçadores vs speedrunner sem nenhuma modificação, então tá aqui, Minecraft Vanilla, sem mod, sem plugin, sem nada OP. Então, será que eu consigo zerar o Minecraft antes dos caçadores me matarem? Será que eu fiz muitas jogadas insanas? Assista o final pra descobrir, se inscreve no canal dos três caçadores que é aqui na descrição, e fiquem com a batalha. Galera, vocês estão prontos? Estamos, capitão! Quem deveria perguntar isso é sobre vocês, né? Já tá indo! Pera, tem madeira ali. Vamos pegar madeira, gente, vamos pegar madeira, comida, vambora. Que isso, que isso, os caras tão humildes hoje, os caras tão lá humildade. Tá humildade. Os primeiros dois minutos é aquela trégua, né? Deixa o galera escapar, vamos dar um tempinho pra ele. É a HG? É a HG? Tem os minutos dele. Ô, gente, vocês já clicaram com o botão direito na bússola, né? Pra caçar ele. Sim, sim, sim. Que bússola, Nerv? Você nem precisa de bússola. Vocês têm o cheiro, vocês têm o olfato. O olfato. O olfato de que eu vou eliminar vocês. Eu também tenho o olfato, viu? Essa foi rápida, hein? Eu também tenho o olfato. É grande. É bom, Ligons. Eu tenho detector no bigode. Mano, eu vou aproveitar esse início aqui pra fazer a boa, galera. Vambora. Vai se matar, né? Pra nós? Não. Pera aí, não quebra, não quebra, Nerv. Não, tá bom. Ó, velho, vocês já encontraram algum tipo de alimento aí pra gente? Já tô matando porquinho. Boa. Uh! Oh, meu Deus. That is a good progress. Ah, pera aí. Depois que passar os dois minutos, eu posso mandar mensagem no chat. O PVP está ativo. Agora vocês podem jogar. Aham. Ou não? Não, mas o oligons da trégua era fictícia. Era pra ser o elemento, o céu, a surpresa. Mas aí você falou pra ele e agora deixou de ser surpresa. Hum. E agora será que vem outra surpresa? Prepare-se para o próximo episódio de Crowson, Johnson, Johnson. Caralho. De Crowson, Johnson. Ok. Wilson, Wilson, Johnson. Galera. Eu... Tô aqui num lugar... No vídeo. ... que você não tem ideia. Deixa eu adivinhar. Um templo do deserto. É. Um templo do deserto. Eu tenho que parar de falar inglês no caçador, né, velho? É, mano. Eu não entendo. Eu também não entendo. No Nintendo? No Nintendo? No Nintendo. Play, stage. Nossa senhora. Achei uma ametista. Oi? Cadê os caçadores? Cadê os melhores caçadores da pasta da terra? Ó, gente, eu já vou pegar um ferrinho pra gente aqui, mano. Tá, ó. Vamos em direção onde é ela e aí a gente se encontra quando tiver na aguinha. Aham. Porque eu tô vendo que tem a aguinha ali na frente. Pra lá? Tá. Minha bússola tava descalibrada aqui. Calibra aí. Calibra aí. Com comida? Eu tô passando fome aqui. Eu peguei um pouquinho de carne. Ah, e tem abelha, abelha, abelha. Eu sou alérgico. Cuidado. Sou alérgico no maniqueiro. Meu Deus, gente! O quê? O louco! Xamana seed, xamana seed. No quê? No quê? Essa seed aqui, mas essa seed aqui... É, não. Essa seed tá ruim aqui. Tem só umas florestas, umas... Tem abelha. É ruim. Seria bom se a gente tivesse falado em uma vila. Será que eu não estou soblefing? Oi? Nada. Tá, cadê vocês na aguinha que eu falei? Aguinha. Calma, tô pegando ferro ainda, velho. Vem breco, vem breco. Calma, tônico. Apoio moral. Breco. Me aguardem. Breco, tônico e lico. Lico. Pum! Lico é novo. Três caçadores caçando o geleco. 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 Virou médico agora. Peraí, quantos chunk tá? Oh my God, eles vão fazer trabalhos de speedrunner e pyre. Não acredito. Não acredito nos pyre. Deixa eu ver, vou usar meus olhos de águia aqui pra ver o que tem depois do oceano ali. Cadê o Lico? Lico. Tô no oceano, pegando pedra. Aqui, ó. Oro! Tá, cadê vocês, velho? Eu tô perdido agora. O Tony contava aqui agora. É pra blusco, é pra blusco, blusco, blusco. Achei o Línguos. Beleza. Ô, Línguos. Oi. Tem isso aqui? Thanks. Calma, ainda não, gente. Você tem... Ainda não? Não. Cadê você, Breco? Cerro Bruto. Tô indo, tô indo, tô chegando. Eu tô... Mano, não sei se eu consigo chegar, mas acho que eu consigo. Ué, tá chegando. Consegue, consegue, consegue. É que eu preciso de alimento. Relaxa, tem aqui. Alimento. Beleza, beleza. Ah, eu tô curioso. Enquanto a gente estiver pegando mais conquista que o geleco, tá tranquilo. É, o problema é que aparece a conquista. Você conseguiu ir, Amanda? Não, o problema é aquela famosa... Como é que é? O balde de lava lá. Ah, é. Não, não, não. O problema é quando aquele lá... O buraco está mais embaixo. Ô, Puxa, Línguos. E aí, Línguos. Uh, nice. Beleza. Ó, Brenei tem comida. Nice. É, rapaziada. Eu encontrei uma vila aqui no deserto. No deserto? É, só que é uma vila transbord... É uma tipo vila de acássia, só que no deserto. Vê se não tem uns Iron Golems pra conseguir... E olha a bússola, a bússola. Como que ela... Ela está em que direção? É, vamos ver se não tem um geléia aqui, peraí. É, cuidado. Então, está apontando pra cá mesmo. Eita. Então vem cá, vem cá. Vem pegar as comidas e a gente vai pra aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ficar juntos. Eu estou aqui na praia. Nice. Olha. 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 Um terceirante. Deixa eu passar mesmo. Será que a geléia passou por aqui? Ou será que não? Vê os baús se tiver luteado. É. Vamos lá. Vou descer aqui, tá, Ligons? Pra ver se eu consigo achar mais ferro, mano. Ok. Enquanto isso, estou fazendo escudo pra nós. Boa. Ah, é boa. Dois, falta um. Aí. Eu não tenho madeira. Aí, Ligons. Ah, eu tenho, eu tenho. Aqui. Aí faz aquele item que usa esse negócio aí, ó. Tá, gente. Vamos rápido, mano. Vamos rápido. Boa. Ó. Pra você. Aí, valeu. Nossa, Tonico. Esse lançou a braba, hein. Tamo bem, tamo bem. Tamo, 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 tamo. Nossa, o geléia está quieto, né? O geléia está... E aí, geléia? Como é que está aí a situação? Galera, mano. Estou fazendo farm de TNT aqui, velho. Que isso? É, mano. Tá, cadê você? Ô, Breno. Eu estou aqui embaixo cavando. Drenou, drenou. Não apareça, drenou. Ó, sobe aqui. Sobe aqui que tem um escudo no meio do caminho. Achei ferro. Pedras no caminho. Não, é escudos. Eu falei. É o caminho da sorte. Tonico, onde estava essa vila que você encontrou? Ah, então, estava ali. No mapa, né? Me passa as coordenetas. Estou precisando de uma... Está precisando de uma vila? Estou precisando, geléia. É só passar o oceano ali. Não, geléia. A bússola estava apontando para ali. Tu já devia ter passado por ela. Está te fazendo de louco? Estou fazendo de salame. Está te fazendo de salame. Breno, olha o que eu fiz, Breno. Eu vou passar ali e eu vou perguntar para os villagers se um cara amarelo e vermelho passou. Aí eles vão fazer. Ah, não. Não, parecia uma geleia. Diamante? Está abrindo. Ô, gente. O geleia pegou diamante. Eu acho melhor a gente se apressar. Oi? O quê? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Nossa. Tá, calma. Estou terminando de achar as comidas aqui. A gente vai. Cadê você? Dá para pegar o diamante na vila? Então ele está ali mesmo. Então vai indo para lá. Calma, é. Que eu encontrei uma coisinha aqui. O quê? Não fala, não fala. Não fala, senão a geleia vai saber. Rapaziada, depois eu vou passar umas coordenadas para vocês aqui, tá? Ó, eu estou pegando mais madeira para a gente aqui, mano. Porque a gente está meio que em falta, né, Ligons? Uhum. Isso é verdade. Ai, I'm shaking. I'm shaking. Tá, eu vou pegar aqui e aí a gente vai para lá. O que você acha, Ligons? Ai! Eu vou pegar aqui e aí a gente vai para lá sem querer. E aí? Eu vou pegar aqui e aí. Não, não, não. Ai, velho. Então eu vou ir mais alto agora. Não. Troca de lugar. Sai daí, Tunga. Ah, não, velho. Era um lugar secreto. Nossa. É, vamos lá. Beleza. Consegui aqui. Vai, Breno. Sobe no bot. Subi, subi. Vamos embora. Nossa, que engraçado. Dois escudos ali. Ai, muito bom. Tá, Tônico. Você está indo em que direção? É, eu estou na... Ah, velho. Eu estou só fugindo da coordenada. Gente, usando um pouco do meu QI, claramente os meninos utilizaram essa estratégia para me deslocar. Eles querem que eu vá para aquele lugar e aí quando eu for para aquele lugar eu vou ser surpreendido. Tá, e a bússola está apontando para cá. É. Tá, agora eu estou ligando. Recebeu a coordenada, Ligons. Recebeu a coordenada. Tá, eu também. Não vamos falar em voz alta, né? Beleza, é para cá, para cá. Isso, é para aí. Vem cá. Vamos lá, vamos lá, Ligons. Nossa, tem tartaruga, velho. Vocês têm aquele recipiente que pode ser colocado flúridos dentro? Aham. Esse é importante. Ah, entendi. Eu acho. Eu acho. Ô, mas, mano, na distância que está isso, acho que a gente vai chegar na área 51 do Ligons daqui a pouco, né? Não, não de nada. Dois passinhos ali. Calma, é para cá, Breno. Beleza, beleza. Contra uma vila. Então, gente, deixa eu já dar um spoiler. A gente vai se dividir. Não tem problema de ler saber disso. Ligons, Ligons, vem para cá. Tem que seguir para cá agora. A gente vai se dividir. Dividir. A gente vai... Ah, eu estou vendo. A gente vai DVD, bro. DVD. Vamos DVD para quem? É que eu passei a codernada aqui da Lan House, né? Ah, da Lan House. Ah, é verdade, é verdade. Agora pega aqui, ó. Nossa, genial, gente. Nossa, você sabe fazer isso, né, Tônico? Você sabe o que você está fazendo, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Ai, o Jorge e o Cleiton. Ai, eu continuei com a russa. É o Jorginho, velho. O que esses moleques estão aprontando, velho? Estou ficando nervoso. Fique. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí que eu estou pensando aqui. Será que eu devo ficar? Meu Deus, Tônico. O Tônico, é. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que estão fazendo. Acho que não, né? Mas eu esteja tremendo um pouco, galera. Não é de nervoso. É de fome, ok? É de fome, é de fome. É, eu estou com muita fome. É, ele está com medo dos melhores caçadores aqui. Ó, eu achei outro negócio interessante. Ele disse esse aí ia acabar, entendeu? Vamos ativar. Ai, calma, calma, calma. Eu estou com medo de cair na lava. Acho que a gente já deve imaginar mais ou menos o que é, né? Ativar a lava, né? Os caras... Let's go! Nice, moleque! Vamos embora! É isso, mano. Se fosse uma corrida de speedrunners versus speedrunners, a gente estava ganhando. Mano, essa sorte... Eu tive a maior sorte de errar o negócio, velho. É? Errou. A maior sorte? É, a maior sorte de errar. La Suerte, entendeu? Nossa, não tive, não. Não teve. Falei que não teve. La Suerte, deu erro. Tchau, eu estou voltando, gente. Ah, boa. Eu ia perguntar o que você estava agora. É, então. Estou voltando com bastante item. Só que eu tenho um pouquinho... Manda as codernadas ali no... Para mim. Agora é a hora que a gente se divide e bota em prática a estratégia? Eu acho, hein? Pessoal, eu tenho que fazer um negócio antes. Me falar a estratégia. Ô, Neb. Vê se você entende. Eu vou por um lado e vai pelo outro. Só que não necessariamente é a direita e esquerda. Tá, Ligon, cadê você? Vamos juntos. Calma, calma. Eu estou a voltar. Estou vendo claridade ali no horizonte. É o sol. É? Não sei. Talvez. Para mim está ficando sol. Não, para mim ainda está a lua. Ainda está a lua. Ah, eu estou do outro lado. Olha. Nossa. Nossa, é o portal do Gileia. É o portal do Gileia. Eu cheguei aqui. Ah. Espera, o portal do Gileia. Eu vi o nome dele. Eu vi ele entrar no portal. E agora a gente muda a total de estratégia ou continua? Não. Essa é a estratégia. Tá, então ele não está muito longe. Ele não está muito longe. Ah, não, 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 não. Ele matou pelo lag. Eu estava lagado. Que isso, velho. Não, não, não. Talvez esse parado não dê muito certo, gente. Você caiu na minha trap. Caiu na trap. Tinha um buraco ali. Era uma trap. Você caiu nele. Você caiu nele. Você foi ludibriado. Ah, gente. Calma, relaxa, relaxa. É só voltar, só voltar. Ah, Tônico, volta aí, velho. Eu vou te dar uns itens aqui. Beleza, aqui. Cadê você, Brenerb? Eu estou na base, Ligons. Te achei. Uh, consegui carvão, Ligons. Boa. Aqui tem um pouquinho também. O quê? O cheleia, velho. Que isso? Ah, mas aquela conquista lá que mata um ghast, é verdade. Tá, eu estou indo para aí, gente. Vem cá, Tônico. Tá, eu estou preparando um negócio aqui que vai ser muito bom para a gente. Hum... Pô, a gente está precisando daquela armadurazinha top, né? É, então, exatamente o que eu fui fazer. Hum... Ó, Ligons. Vocês estão lá do O ou vocês estão lá do N? Ó. A gente está... É, ó. Ó. Uhum. Um janei aqui, velho! Ligons, cuidado, velho. Eu vou morrer. Calma, estou chegando, estou chegando. Como é que ele chegou aí? Eu não sei, mano. Eu acho que ele veio pelo Nether. Alguma coisa assim. Ele usou nosso portal. Nossa, ele usou nosso portal. Exatamente. Mano, a gente não pensou... Mano, eu saí da caverninha que a gente estava e simplesmente o geléia me matou. Uhum, vem, Ligons. Vem, Ligons. Ligons, se protege, velho. Eu que estou sendo caçado, como assim? Ai, ovelha. Não, é o Tônico, graças a Deus. Tá, mano, eu estou tentando chegar aí, Ligons. Ok, relaxa. Espera aí, mano. Pra onde que Ligons foi? Uhum, uhum. Não, pô. Que isso? Ah, não. Cuidado que pode ser uma trap, geléia. Ai, véi. Tá, gente. E agora? Não, agora que dá, agora que dá, agora que dá. Ele está lá, ele está no subterrâneo. Eu deixei ele no subterrâneo. Beleza, tá. Da caverna. Eu estou seguindo aqui, mano, o bagulho. Não! Ah, não, Tônico. Beleza, calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos todo mundo junto, então, de novo, véi. A gente vai renascer aqui e vai todo mundo junto. Cadê vocês? Eu estou correndo aqui já. Tá bom. Eu estou no bioma de Acácia, véi. Beleza. Agora a gente tem uma grande desvantagem, porque a gente vai ter que refazer os itens. É isso, é um problema. Nesses casos, a gente tem que fazer o baúzinho, como é que é? Esconder o baúzinho e colocar tudo o que sobra do baúzinho. Daí a gente pega rápido. Nossa, noice, GG. Nossa, isso é muito bom. Tá, ó, nova base, nova base. Achei o Breno. Manda as coordenadas. Ah, boa. Ainda não tem base, calma, gente. Ah, tá, é que você falou nova base daí. É isso, galera. Eu disse, eu disse que vocês eram meus. Nossa, véi. Não, tem uma hora ali que eu fiquei fugindo, eu fiquei com medo. Calma. Tá, ele com certeza foi pro Nether agora. É, com certeza, né? Tenta usar a bússola. Ele vai tentar achar alguma coisa boa lá, véi. Ih, não tem. Então tá no Nether, é. Então ele tá no Nether. Calma. Beleza. Nossa Senhora. Eu vi ele, ele não tá com nada, tipo, armadura de diamante nem nada, tá ligado? Aham. Tá com armadura de ferro e... A gente vai precisar de comida, véi. Eu tô morrendo aqui. Pega as paradas aqui e aí eu tenho... Vocês me seguem. Porque eu tenho uma estratégia. Ah, tá. De novo, Tônico. Para. Não, eu vou pegar madeira ali. Deixa o Ligons passar um pouco aqui, daí dá tempo de organizar. Corrê, cara. Ó, da última vez minha ideia foi melhor. Véi, será que eu teria que usar minhas habilidades de Pyray? Não! Não? Pyray é o quê? Para pirata? Pyray, Pyray. É o Pyray lá. Hum? Ah, o disco. O disco do F3. Ah! Para de me deixar nervoso, Tônico. Não, mas como que faz, Jelé? Ensina pra gente. Você tem que pressionar F3, Shift, aí aparece um raio. Aí tu vai pressionando um monte de número e aparecem as coisas ali. Só que eu não sei usar ainda, então eu não posso ensinar. Ah, entendi. Ah, eu sei, ó. É só apertar... Não ensina! Não, eu tô... Ah, que isso... Não, é que eu ia passar os números fake pra ele, entendeu? Ah, então ensino. Não, os números eu sei. Não sei como é que olha o negócio. Onde é que tá? Tipo, ah, eu tô na direita, tá pra esquerda. Daí como é que eu sei se eu tenho que voltar ou não? Análise de grafos. Ai, gente, cadê, cadê, cadê? Ai, 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 ai! Morreu. Ó, vem. É, não morreu não. Deixa eu ver, ele tá no Nether? Tá no Nether. Aham. Dá, a gente tem que ir pro Nether. Ai, lazarento. Não! Nossa! Legal! Oi! Venha. Ai, eu ia pegar os negócios ali. O que sobrou, né? É. O que sobrou? Eu acho que o Jelé pegou tudo. Não tem como. Vocês tinham armadura? Não tem como. Não. Ainda bem. Tá, 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 tá. Nossa, eu tinha. Eu tinha um peitoral. Ele deve tá com o meu peitoral. Mas ele já tinha um. Já tinha? Boa. Tá, calma. Tá bom. Uma coisa que eu tinha era escudo, né? Agora eu não tenho mais. Tá, eu perdi o Toninho. Ó, eu andei. Ah, achei, achei, achei. Naquela direção. Será que ele ainda tá no Nether, gente? Deixa eu tentar aqui. É, ele ainda tá. Testa, testa, tá. Ele tá, ele tá, ele deve tá procurando a Fortaleza. Nossa. Ganha conquista, né? Quando pega a Blaze Powder. Ganha, ganha. Nem. Não. Ah, não. Não? Ele achou. Só falta. Será que o Nether é bom? Não, 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 não. Eu tive uma passagem breve no Nether. É, velho. Meu tempo lá foi curto, mas foi bom. Não, 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 não. Eu só olhei, assim, eu vi o Geleia cavando pra baixo e do nada eu já tinha levado três tapas dele. Mano, pra mim foi tipo assim, um susto. Eu só saí da base e o Geleia tava lá. Nossa, eu vi o Breno morrer. É, velho. Ó, o Famílio, aqui, ó. Monta o set aí. O que que tu já tem? O que que tu fez aí? Ok. Falta do Breno. O que que eu faço primeiro aí? Tá, eu tô pegando aqui aquele... Eu tô me referrando? Como que é, Toninho? É, reaferrando. Reaferrando? Vocês tem que fazer a ferramenta quebradora de blocos de ferro e o resto guarda pra... Ferramenta quebradora de blocos de ferro. E é o quê? A ferramenta principal do Minecraft. Não, 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 não. Você falou outra também. Faz uma pecinha de armadura simples aí. O Geleia pegou. Ó, o Geleia tá na Fortaleza, ele tá na Fortaleza. E esse que o Fire também é... Não faz essa não, essa aí era boa fazer de outra coisa. Essa era boa fazer de outra coisa? É, uou. Esse aqui é? É, só que tipo assim, o de baixo vai ser outra coisa, entendeu? Que coisa lá no N. Isso é um verdadeiro speedrun, família. Boa, boa, boa. Meu Deus do céu, não é não, não é não, não é não. Não é não, não é não. Ô, Nerb, cadê o Brenerb? Tô aqui. Nossa, tô com muito ferro, gente. Vem, 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 vem. Boa. Boa, 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 boa. Tem carvão? Tenho. Vamos colocar na fornalha aqui. Uhum, uhum, uhum. Vamos lá. Ok. Eu preciso de mais ou menos. Agora dá pra fazer a armadura pra todo mundo, dá pra fazer o escudinho também. Pra mim eu não preciso. Aqui, 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 ó. Aí, valeu. Já tinha feito. Cara, isso aqui é que nem jogar no hardcore, véi. Tensão, tensão. É pior. Esse aqui é o pior de todos, os speedrunners, runners, porque o Geleia não tem nenhuma habilidade especial, a gente não tem nenhuma desvantagem. É literalmente quem é... Falta um ferro. Os caçadores são melhores ou os speedrunners. Ó, tem mais isso aqui de ferro. O que vocês precisam fazer? Deixa eu ver. O Ligunz tá bem, o Nerb tá bem. Tô com sete ferros aqui. Tá, dá pra fazer ainda mais uma pecinha de armadura aqui, ó. Não, não faz a de baixo. Isso, faz essa. Essa aí. Tá, eu já tenho duas. Já tem duas peças, Nerb? Já. Boa, boa, boa. É, boa. Tá, e essa... Guarda essa coordenada aqui. Beleza, vamos anotar. Tá. Na verdade, é melhor a gente fazer... Deixa eu ver, tem... A gente precisa de... De linha. Fazer... Não. Hã? Olha, eu vou deixar um baú reserva aqui, caso a gente precise. Então, exatamente, exatamente. Aqui eu vou guardar todas as coisas que sobram. Vai, vai, vai. Coloquei errado a coordenada. Ô, lazarentinho. Tá, agora... Mata aquela aranha ali, ó, Ligons. Cadê? Uhum. Foi. Uh, boa. Eu tenho três coisas aqui. Manei errado, manei errado ali. Nossa, obrigado. Eu quero mais um, pelo menos. Deixa eu ver. Aqui. Tem quantas? Tem quantas? Sim. Nossa, boa. Bastante, velho. É o suficiente, é o suficiente. Ó, vem aqui. Beleza. Bora. A gente tem que caçar ele daqui... Mano, quanto mais tempo, ele vai ficando mais longe. E ficando mais forte. Isso aqui é pra gente, pra gente, ó, superar mais rápido depois que a gente morrer. Boa! Nossa, nice. Tônico, jogou muito. Tá, agora vamo, agora vamo, agora vamo. Deixa isso aí. Ele ainda tá no Nether, vamo. Bora. Ô, Tônico, eu acho que eu te mandei as coordenadas da base. Não, não esquece, velho. A gente vai sempre... Vai sempre spawnar aqui. É, também. Aí. Ó, vem pra cá, vem pra cá, gente. Vem pra cá, vem pra cá. Vamo entrar no nosso portal. Vamo, vamo. Vem, Ligons. Tô indo, tô indo. No nosso portal. Nossa. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. Tá. Você já renascer perto. Ligons spawnou aqui, spawnou aqui. Pera que os itens vêm, vem. Vem, vem, Ligons. Tô indo. Nossa, Tônico, eu tenho uma horda atrás de você. Tem muito morda. As aranhas. Tá, beleza. Agora o Ligons tá com os itens, então tá tranquilo, gente. Vamo embora? Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vem. Peraí, tá vendo esse Johnson aí? Eu fui na Johnson. Ah, tô vendo, tô vendo ele. Ô, segura os zumbis ali que tão vendo atrás de mim. Hoje não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Esse Johnson. Ah, não dropou, eu não acredito. Será que eu arrisco, gente? Ah, eu sabia que que era o Johnson. Aham, aham. Tá, agora vem pro nosso portal. Tá, vambora. Mano, tá melhor. Nossa, velho, esse lugar aqui à noite é complicado, hein. Ó, pelo menos a gente sabe que o Gelele chegou na Fortaleza pelo nosso portal, então deve ser mais perto. Sim, sim. Vambora. Uh, boa. É o nosso portal aqui, né? Aqui, ó. Toma cuidado quando entrar, porque a gente fez a trap lá, né? É verdade, né? Segura shift, segura shift, passa pra não quebrar. Nossa, trap. Mas eu aprimorei elas pra vocês. Aprimorou, é? Ixi. No. Mas, Gelelele, tu aprimorou a tua própria trap que tu escolheu no teu portal? Não, não é de vocês. Ainda bem que a gente não usa o nosso portal. Nice. Beleza. Agora funciona. Agora funciona, né? Ué. Dá um trackzinho. Dá um track. Tá bom. Tá pra lá, pra lá. Procura a ponte dele, procura a ponte. Mas pra onde que ele fez ponte? Eu tô vendo a ponte, tô vendo a ponte. Parece a direção aí mesmo, lá, pra lá. É, então. Vamos pra lá. Nossa, é muito longe. Eu acho que o Gelele andou muito, velho. Aham. Não é que ele entrou pelo outro portal, né? E já spawnou em outro lugar. Qual que era o bioma, tu lembra? Eu acho que a gente tinha nascido naquela floresta ali em cima. Ah, aqui, aqui, aqui. Tem outro portal aqui. É verdade. Encontrou, encontrou. Tá, ele tem os blocos aqui. Tem os blocos do Geleia também aqui. Aham, aham. Que conquista é essa? Não sei. Ah, nossa. Ele entrou no bastião. Entrou no bastião? Aham. Tá, então faz os itens daqueles, pros Piglin não nos atacarem os itens de ouro. Tá. Então vamos pegar um pouquinho de ouro aqui, velho. Calma, eu preciso de muito mais, ó. Aqui, toma aí, toma aí, toma aí. Tem duas barras aqui. Falta o Breno, o Breno não tem. Tem procurar direto de Geleia mesmo. Achei, achei o bastião. Achei o bastião. Achei ali, ó. Calma, 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 calma. Tá. Define como? Nossa, 80 chunks aqui no Nether. Tá ali, tá. Beleza. Só que a gente vai ter que fazer, né? Olegons. É. Então. Ah, não, não, não. Não, essa ponte não, isso. Faz assim, assim, pelo amor de Deus. Assim? Aham, aham. Não inventa, Tonigão, não inventa, Tonigão. Eu vou fazer. Nossa, Tonigão, por favor, não, velho. Ah, não. Inventa, Tonigão, eu confio, você consegue. Você fez lá na CS, na live. Aham, Ninja Bridge, eu consigo. Vai. Pô, pior que o Tonigão é bom, bom nisso mesmo. O Tonigão é bom, velho. Ô, eu treinei, eu treinei, gente. É o meu momento esse aqui, peraí. Vai, vai, vai. Ó, pega o seu... Cuidado, cuidado. Cadê o Gash? Tem Gash? É só se foder. Acho que não tem como me confundir, é porque eu tô todo de branco, né? Nice. Ainda é pra essa direção, tá mostrando ali, tá mostrando ali. Vai, 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 vai. Pô, eu juro que eu não confiei no Tonigão, mas ele é muito bom nesse ponte. Nossa. Não, eu tô fazendo um pouco mais devagar. O melhor é o gelé, quietinho, velho. O gelé, quietinho. Não, eu tô com medinho de errar, então eu tô só fazendo de vez em quando a Ninja Bridge. Pera. Ah, Tonigão, eu fiquei com tudo agora porque a gente tá chegando, velho. Com tudo? Tá. Ah, com tudo, vai. Vai, Tonigão. Com tudo, Tonigão. Com tudo. Ah, no. O cara é bom. Beleza. Se precisar de bloco, eu tenho aqui, viu, Tonigão. Eu também. Tamo chegando, tamo chegando. Chegamos, né? Chegamos, chegamos. Então, né, gente. Só pular, só pular. Eu caí. Mas, gente... Conseguimos. Calma aí, deixa eu comer. Quanto de vida você tá? Você tá com... Shhh. Não fala não, povo. É, velho, não pode falar. Tá, tá. Tá, ali o baixão. Nossa, o pior de todos. Tá. Será que ele ainda tá aqui, gente? Ele tá, ele tá. É o único bastião. Não é possível que tenha dois bastiões. É, acho que ele... Tô vendo a Fortress também, ó. A Fortress era mais pra frente que o bastião. A bússola tá apontando aqui, então acho que ele tá aqui mesmo. Ele tá aqui, ele tá aqui. Certeza. Pula aqui, Ligons. Nice. Tá, vamos entrar aqui, velho. A gente vai quebrando assim pra entrar? Acho que é melhor, né? Melhor, melhor. Cadê daí, Breno? Beleza. Tá, tem... Nossa, tem lava aqui. Agora é só achar ele. Tônico, cadê você, velho? Tô aqui, eu tô aqui. Usa o negócio, Breno. Usa o negócio. Vou tentar ir aqui pra cima porque aqui tá muito fechado o negócio. Tô também, tô atrás de tu. Uhum, uhum. Tá, boa. Tá, tem os pignes, cuidado. Vamos por aí, vamos por aí. Gente, eu acho que a gente tá se aproximando dele, velho. Tá falando que ele tá aqui pro lado, velho. Calma, Ligons. Vai pra aquele lado que eu vou pra esse, pode ser? Tá. Vai por ali, ó, que eu vou por aqui. Beleza. Pra esse lado aqui não tem nada. É possível que um bastião tenha a porta dos fundos? Porque eu usei ela. O quê? Ele já deve ter luteado todos os baús, né? Então. Não, mas tem aqueles... Calma. Aqueles ouro... Bom, se bem que ouro não serve pra nada. Ó, vamos ser espertos. Não abre baú, porque daí os pignes não vão vir atrás da gente. Se eles vierem vai ser um... Não, mas tem os ouro secretos. O Jedi não sabe a localização dos ouro secretos. Tá. Achei. Achou. Aham. Cuidado, cuidado, cuidado. Calma, calma. Ligons, não vai muito pra cima sozinho, porque ele... Não, não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Eu acho que ele tá com machado bom. Achei ele, velho. Eu tô com ele aqui. Sai daí, Breno. Ah, eu tô correndo, eu tô correndo. Cuidado, Breno, cuidado. Nossa, eu tenho muito dano nele. Muito. Eu peguei ele despercebido ali, velho. Boa, 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 boa. Tá bom. Nossa, ele tá muito quieto. Ele tá muito quieto. Muito, muito, muito. Eu acho que eu tenho recado. Aí, ó, gente, ele não sabe onde eu tô, mas eu tô perto. Tá, eu não vou desistir, velho. Eu vou tentar cansar ele ainda. Ele não sabe onde eu tô, mas eu tô perto. Geleia! Beleza, beleza. Ó, Ligons, tamo aqui, velho. Vamos ficar juntos. A nossa cartada final é o... É o Toninho. Geleia, tu viu todo mundo, né? Mas tu só não me viu. Tá, pera. Tu conseguiu dar um daninho nele, Ligons? Aham, eu dei uma machadada. Geleia, pera aí, Geleia. Onde é que tu tá indo, Geleia? Aqui, ó, respira, respira. Vem pra cima, vem pra cima, respira. Gente, 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 gente. Eu consegui muito item. Eu acho que o Geleia tava trocando aqui com esse Piglin. Boa, tá, mas se ele saiu... Pera que sobrou, vê se sobrou pérola. Sobrou pérola. Oito pérolas. Uhul! Nice, mano. Pra onde é que ele foi? Eu perdi ele. Não sei, onde ele tava. Não sei, segue a bússola, segue a bússola. Ele não tava junto com vocês. Ele tá... Só que eu tive que fugir, né? Era pra ele tá aqui. Ele tá aqui embaixo, gente, eu acho. Em algum lugar. Não, a bússola tá apontando pro lado. Parece que ele... Eu não sei, não sei se você tava do lado de fora. Ai, velho. Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Tá vendo? Tô, tô, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Encontrei, encontrei, encontrei. Eu encontrei, encontrei. Beleza, calma, tô indo pro lado de fora. Tá? Beleza, eu tô vendo você, Ligons. Tá, ele tá por aqui, ele tá por aqui. Ele tá aqui, ele tá comigo, tá lá embaixo. Ele tá por aqui, ele tá por aqui. Ele vai acabar daqui a pouco. O Nervi tá perto de mim, ele tá por aqui, ele tá por aqui. Ele conseguiu... Eu não sei como é que ele conseguiu escapar do bastião, mas ele tá aqui. Calma, tem caminho por aqui. Ai, ele tampou o caminho. Eu tô vendo careta. Calma, calma, calma. Eu acho que se a gente ficar muito aí nesse buraco, é perigoso ele matar nós dois, velho. Volta, volta, volta. Pera, ele se tampou aqui, ó. Reposiciona, reposiciona que ele... Ele não sei onde é que ele foi, ele tá no shift. Pera. Nossa, mas ele saiu por no bloco. Ô, Ligons, pega um negócio aqui, ó, que eu acho que vai ajudar. O quê? Isso aí, ó. Pega ali. Tem um desse daqui também, ó. Boa. Caso aconteça alguma coisa. Não, já vou coisar aqui agora, pera. Ele tirou o shift, ele tá perto de vocês. Calma. Ai, foi mal, Breno. Ele tá perto de vocês. Fiquem ligados. Tá, vem cá, vem cá. Ih, eu escutei ele trocando item. Ah, ele tá colocando lava aqui? Sai, 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 Breno. Ele tá perto de vocês. Ó, gente. Ele colocou lava, ele colocou lava. Aí, só sobe, sobe, sobe. É perigoso ele trapar a gente aqui. Beleza. Tá, cadê você, Tônico? Então. Ele tentou colocar lava em mim, ele tentou colocar lava em mim. Eu vi, eu vi. Ele tá aqui, Ligons, ele tá aqui. Tô vendo ele, tô vendo ele. Ai, 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 ele colocou lava. Ai, 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 usa o negócio, usa o negócio. Usei, 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 usei. Tá, boa. Salvei. Boa, agora a gente pode ir pra cima. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Gente, minha picareta vai acabar. Eu não vou conseguir atrás dele. Tá? Relaxa, eu tenho, eu tenho. A minha tá no final também. Ele tá aqui do outro lado da parede. Ah, véi, que agonia, que agonia. Minha picareta vai terminar. Nossa, véi. Calma, calma, calma. Eu tive uma ideia, eu acho. Aqui, eu tenho ferro. Não, não, eu tenho pedra. O problema é que eu não tenho madeira, véi. Calma, tem um pouquinho aqui. Aqui, 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 ó. Sou eu, sou eu. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, essa picareta é boa, né, Toninho? Ela quebra muito rápido, a picareta de ouro. O que é que a durabilidade é muito pouca? Achei netherrack num lugar estranho. Tem que quebrar estrategicamente os blocos. Agora, eu juro que eu não sei onde ele tá. Mas ele tá pra cá. Ó, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê vocês? Ó, eu achei netherrack num lugar onde não era pra ter netherrack, então era ele. Deixa eu ver. Normalmente aqui tem ouro, ó, peraí. Será? É, tem. Calma. Ai, tá. Tem uma picareta, acabou. Tem a outra. Eu tenho aqui também, se precisar, viu? Uhum, uhum, uhum. Calma que eu acho que eu vi o nick dele. Ele tá muito lá pra cima. Muito, muito. Tá, a gente saiu aqui. Tá bom. Eu não sei mais onde o Ligons tá também, véi. Eu também não, eu também. Ô, Ligons, fica na moita aí. Uhum. Mas nos... Cuidado. Se você ver, ele se avisa. Tô ouvindo ele comer. Cuidado. Ele tá com pouca vida. Aham. Que isso, Tônico? Cara, eu tô recuando, eu tô recuando porque eu tô sozinho. Conta qualidade, hein. Aham, aham. Ali, ali tem, ali tem, ó. Vem, 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 vem. Tu tem bloco suficiente? Tenho. Tá, tô indo pra perto de vocês. Ô, Nervis, segura o shift. Segura o shift. Tá, shift. Tá no shift aqui. Cadê isso aí, Tônico? Cadê vocês? Não, não. Não dá pra quebrar com a picareta de ouro, Breno. Dá sim. Não dá. Quebrar ouro com a picareta de ouro não dá. Tu quebrou por causa da minha picareta. Sério? Sério. Eu tenho picareta de ferro, eu tenho picareta de ferro. Aham, eu também tenho, também tenho. Tá um pouquinho mais. Vamos lá. Tá, o Geleia não pode fugir do bastião, né? Porque ele precisa da... Não, 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 não. Ele... Não sei, o... Breno, você tem o Ender Pio ainda, não tem? Aqui, ó, aqui, ó. Uh! Ele tá... Ô, Nerb. Oi. Ô, Nerb. Ai! Calma, proteja a gente, proteja a gente, proteja a gente. Não proteja, não. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Calma, eu vou atrás dele. Não! Não! Nossa, velho. Ai, Tônico. Ai, velho, agora você morreu, Tônico. Foge, 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 Nerb. Vou pegar seus itens, eu acho. Vou pegar um pouquinho aqui. Eu tô usando, eu tô usando os... Vê se sobrou alguma coisa aí, eu tô usando os itens surpresa aqui, os itens... Tá, eu vou pegar aqui os itens bons e vou deixar pra você. É, não vai sobrar muita coisa aqui no reserva, viu? Não morram. Gastei a vida do time. Eu vou tentar não morrer mesmo. Ligons caiu de um lugar... Ah, não. Oi, Ligons. Ligons, espero que você saiba onde você morreu. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô vendo a chileia, o Corro... Não, acho que eu tenho que ir pra cima, né? Corre, 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 corre. Correr? É, corre, corre, corre. Se protege, se protege. Vai pra longe. Tenta voltar pra nossa ponte que a gente usou pra ir até o baixão. Ah, ele tá vindo atrás de mim, velho. Melhor aí todo mundo junto. Tomara que ele não tenha ficado muito ouro. Ai, eu peguei muitas são cindes. O bom é que eu morro de perto, então tá de boa. Eu tava procurando vocês, então tá safe. Meus itens caíram na lava, eu acho. Ai, geléia, sai, velho. Aí, gente, é uma viagem de ida só, porque o guest acabou de atirar no portal. Tá. Mas tem outro portão. Sim, tem o da... É, tem o nosso, tem o nosso. Tá, eu tô dando uma de ninja aqui pra fugir do geléia. Tá complicado. Ele tá indo atrás de mim? Tá. Tá? Ele tava. Tava. Ele tava, mas eu consegui despistar ele. Calma, relaxa. Boa, 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 boa. Aperta shift. Tô na moitinha. Tô tentando ir pra perto. Putz, acabei de perceber que eu cometi um grandioso erro. Um grandioso erro? Voltado. Gente, eu tô na ponte, eu tô na ponte. Tá. Na ponte? Eu tô voltando nela, porque os itens tá pra lá. Eu tô chegando. Ó, tô na... Temos uma crafting table. Ó, pra fugir do geléia, vocês já imaginam o que eu tive que gastar, né? Sim. Uhum. Acontece. Não tem nada aqui pra trás. Tem só um guest. Meu Deus. Eu tô vendo um guest perto da ponte. Matei o guest. Calma, eu escutei o guest morrendo. Conegon, cadê você? Aham. Eu tô aqui na... Acho que na... Como é que é? Ponta da ponte? Pô, ponte? Ponto, ponta da ponte. Aí, tô vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tá. Ai, Breno. Eu não tô te vendo, velho. Eu não tenho nada. O que você tiver de sobressalente. Ah, tá. Me dê o agasalho que não serve mais em ti. As meias furadas. Nossa, ele me deu as meias furadas mesmo. Onde vocês estão? Ó, Tônico, pega aqui, velho. Tem mais. Na ponta da ponte, Ligons. Vem, onde... Por que foi, Ligons? Não sei. Qual é o par da ponte que vocês estão? Tem muito par de meias aqui, Ligons, pra ti. Ó, aqui onde a gente tá, dá pra ver o nosso primeiro portalzinho. Nosso guest. Aí, Ligons, a gente te protege. Tá, tá, tá. Tô te vendo. Valeu, Ligons. Boa. Ai, velho. Eu matei um zumbi pigman. Não! Nossa. Não, velho. E agora? Ai, 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 ai. Ih, Breno. Você bateu também, Tônico. Eu bati. Nossa. Ou é um, é todos, né? É um por todos, todos por um. Meu amigo. Ah, eu tô bem tranquilão aqui. Tá bem tranquilão? Socorre, velho. Nossa. Tá, a gente vai ter que matar todos, Nervi. Sim. Mas o bom é que a gente vai conseguir ouro, né? Sete de ouro, é isso? Sete de ouro, velho. Sete de ouro. Picareta de ouro pra caramba também. Vai ter que ser. Espada, espada, espada. Espada de ouro também. A gente vai bater no geléia e vai quebrar, tá ligado? Boa, boa. Time do ouro. Ai, meu Deus do céu. Pega aí, não rolou. Não rolou, galera. Em busca da casa semi-manual, ligam os creves. Põe no celular, põe no celular, a gente precisa. Não, vamos logo. Não? Vamos, vai. Nossa, nós estamos indo. Agora a gente tem muito ouro e dá pra fazer muita coisa. O Neb, o Neb, quantas pérola tu tem? Seis. Não, fala. Ah, já falei. Não dá pra ouvir, você fez... É, é, é. Ele falou seis. Mentira, ele tinha mais. Não, é verdade. É o suficiente. Seis eram... Quantas pérola você tem? Pô, suficiente. É o suficiente. Eita. Ó, todo mundo tá jogando vôlei com o Guest. É, eu fui o último, né? Porque... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vocês estão me vendo? Não. Não. Então vem. Vocês estão vendo não? Então vem. Vamos nos painel solar, nos painel solar. Nos painel solar? Achei, achei. Achei. Oi, Garela. Tudo bem, Garela. Oi. O quê? Eu chamo o quê? Ó. Boa, boa, boa. Vocês estão vendo o que tem ali no horizonte? Não. Tá, vem comigo, vem comigo. Eu não vejo. Nem eu. É que eu tô com o Optifine. E muitos chance. Você tá usando cheats, galera. Eu tô usando cheats. Que isso? Olha o Tônico fazendo ponte com a segunda mão. É muito engraçado. É estranho. A minha mão tá parada. Que loucura. Eu nem vi. Eu nem vi o que falar. Bloco, bloco, bloco. Tem como colocar item nas duas mãos? Tem. Então, galera. Parece que você é uma líder de torcida e tá com o pompom fazendo ponte. Pontezinha. Líder de torcida. Vai, galera. Vocês que tem que tá torcendo por mim aqui pra não errar a ponte. É, porque senão já era geleia. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá, agora vocês estão vendo o que tem ali? Não. Não. Ah, sim. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo? Agora eu tô vendo. É. Lá que a gente vai. Aquilo ali, Ligons. Aquela estrutura. Aí faz o. O Bastião. Exato. O Bastião. A gente acabou de sair do Bastião. É óbvio que é o Bastião. Burro. Burro. Tá, 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 tá. Olha o Bastião ali, galera. Olha o Bastião, hein, galera. Nossa, o Bastião. Bora lá, velho. Bora lá. Bastião. Oi, Enderman. Tchau, Enderman. Vocês são chatos, né? Tá, eu cheguei. Hã? Bastião tá diferente. Aí, aí, boa, 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 boa. Por quê? Falta uma pontezinha, falta uma pontezinha. Boa. Aqui, gente, aqui, ó. Só juntar. Ae. A Tônico se empolgou, hein. Quer? Aham, cheguei. Tá, e agora a gente consegue aquelas paradas quentes lá? Isso. O melhor é a gente tentando fingir como se o gelé não soubesse do que a gente tá fazendo. Como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Ah, ó. Seis pérolas, seis coisas. Não, três. Três. Insuficiente de três. Três? Tá bom. É o suficiente pra... Ah, entendi o que você quer fazer. Peguei. Aham. Ai, quebrou. Mas a gente vai ter que dar sorte, gente. A gente vai ter que dar sorte. Espera, agora que eu apareço... Será que ele passou aqui? O gelé? Acho que não, né? Eu acho que parece a fortaleza que ele usou. Sério? Aham, aham. Aqui, Breno, aqui, Breno. Não, não, aqui não. A minha tá cheia de blocos, assim, que eu me tampei dos bichos, maldito. Então é essa mesmo? Então é sim. Então não é, é sim. Claramente o time está tentando dispersar a atenção do GDR, talvez. Claramente o time está em conjunto funcionando, né? Vamos fazer uma coisa, o outro fala outra. Aqui, aqui, Breno, achei. Boa. Aí, velho. Que? Que? Let's farm, Ligons. Não morram, galera, não morram. Foi quase, foi quase. Eu tava brincando com a brincadeira. Brincando com o Evo. Brincando. Mano, eles estavam aqui. Nossa. Alguém passou por aqui, então. Deixou o bloco. Ligons, você ainda tem aquele frasco mágico? Infelizmente, não. Frasco mágico. Uh, chama no meio do Bolt. Caraca, Breno, é sua? Só agora que eu fiz isso. Eu tava, ele tava andando junto comigo, eu tava protegendo o Nerv. É, velho. Grandar. Tá, boa, consegui. Boa, boa, boa. Cadê a nossa esponja? Não sei. Espera aí. Esponja? Tem que dar sorte agora. Eu tenho 10, 10 ouros. Uh, eu consegui. Calma. Maribol. Vai, 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 vai. Tem que ser agora, tem que ser agora. Vai. Piglin, Piglin, Piglin. Obozinha chorona. Vem, Piglin. Cuidado, Breno, cuidado, cuidado. Eu tô vendo aqui, tá? Boa, Breno conseguiu. Tô com 3 agora. Eu também. Ligons, me ajuda, velho. Não. Tá, relaxa, relaxa. Calma. Tem que dar perto. Tem que dar perto. Calma que eu vou chegar. Vou chegar fácil. Tá. Residência ao fogo é agora, é agora. Tem que vir pérola. Salva as pérola dele, viu, Ligons? É, cuidado aí. Sim, sim, sim. Já peguei, já peguei, já peguei. Tá, eu dei um tracker no Geleia aqui, né, pra procurar ele, porque eu tô no Overworld, e ele já tá no Overworld. Ele tá no Overworld? Ele tá no Overworld. Tá, 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 tá. Como é que ele fez no Portal? Ele voltou, então. Ele pode te usar no Portal, verdade. Ah, eu já tô avistando a Fortaleza. As seis pérolas. As seis pérolas do... Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Ai, ai, cara, dá fogo, né? Tá, Ligons, tô te vendo, mano. Me dropa meus itens aí. Ó, toma. Então, primeiro, fica com as Enderpeel aí, porque eu não quero ter essa responsabilidade, não. Obrigado, velho. Nice. Nice. Agora a gente tem que tomar cuidado com esses Blazes aqui. Não, tem dois negócios de Blazes, agora que eu vi, ó. Nossa, é verdade. Tá, vamos aproveitar e formar mais um pouquinho. Ô, Tônico, cadê você? Sem quanto? Não precisa de tanto não, só completa aí. Ah, eu já tenho o suficiente, então. Eu também. Tem, 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 tem. A gente só precisa te encontrar aí e a gente já pode ir. Ah, eu tô aqui na porta da Fortaleza. Tá. Pera aí, então, é pra ir pra ponte, então. É, isso aí, isso aí. Tá. Pera aqui, a Fortaleza é um pouco pequena, graças a Deus. É, só um pouquinho, né? Vai, Piglin, vai, Piglin. Calma, estou lá, procuraram. Tá incrível como ela é tão grande. Eu acabei de chegar aqui e não lembro mesmo a ponte. Foi, foi, foi. Monumento. Beleza. Ó, gente, então eu vou pegar aqui nossos olhos e vou craftar. Tá bom? Vem, vem. Tá, boa, 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 boa. Ó, é o suficiente pra gente encontrar um gold contra a Geleia. Vou colocar o nosso portal primeiro. Beleza. Cadê o portal? Cadê o portal? Cuidado que o Geleia pode ter feito o trap. Antônico, Antônico, já que você tá com a sua técnica aí, eu vou te dropar as paradas, tá? Tá, 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 tá. Cadê você? Tá aqui no portal. Tá. Tô aqui também. Vem, 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 vem. O Geleia chegou na stronghold. Que? Meu... Ah, não. Então vai, tem que ir rápido. Ó, o seguinte. Entra no overworld. Origos caiu aqui. Beleza? Vambora. Aqui entra no overworld. Taca a pérola. Taca a pérola. Cadê a pérola? Pode tacar, pode tacar. Ixi, é pra lá. Beleza, tá, tô pra lá. Ah, nunca é na lava. Beleza. Tá, agora você vai fazer aquele negócio, Tony? É, é, taca a segunda. Cadê a segunda? Taca a segunda, Tony. Ou, Bruno. De outro lugar, de outro lugar. Tipo assim, de um ângulo, ó. Deixa eu ver pra cá, assim. Uhum. Tá, 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 tá. Tá, agora a gente vai pro Nether e faz um portal naquela direção ali, ó. Tá vendo? Tá, aham. Ok. Exatamente pra lá. Beleza, vamo lá. Vocês tem obsidian? É, tipo, a gente vai andar mil blocos no Nether muito rápido. Tá. Nossa, a gente tem que correr, a gente tem que correr aqui, a gente tem que chegar rápido. O Angelera tá procurando o portal ainda, então tá safe. Tá, mas gente, é... Vou com um pouquinho aqui, né, pra gente saber onde que é a direção. Será que é pra cá? Não, era só olhar, só olhar, só olhar, tem as coordenadas. É só ir na mesma direção, ó. A diferença entre esses dois ângulos é a distância da Sham Road. Tá, e onde você tá? A distância exata não tem como saber, mas dá pra saber, por exemplo, aquele ângulo ali é mais ou menos, mais ou menos, uns mil, dois mil blocos. Tá. E aí no Nether isso daí vai dar um pouquinho menos, entendeu? Divide por oito, entendi. Dá, tipo assim, trezentos. Então vem pra cá e vamo fazer o portal, trezentos blocos desse portal aí. Tá, cadê? Você tá onde? O Nether cavando já. Nossa. Tá bom. Aí, beleza, vamo cavando. O bom é que a picareta de ouro, ela quebra muito rápido os Nether Racks. Cê ouviu, cê ouviu, cê ouviu, cê ouviu, cê ouviu? O gelé acendeu coisa. O quê? Não, não ouvi. Eu ouvi e fez. É, ele tá no Ende. Ele tá no Ende. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tamo chegando então. De acordo com você fez as coisas aí. Vamo testar aqui, vamo testar aqui. Vai, 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 vai. Nossa. Tá bom. Aí, aí. Olha, a gente nasceu num lugar bom, velho. Nasceu uma caverna. Uhum. Quer dizer que a gente tá embaixo do, do, da água. Exatamente. Tá. Tá, isso pode ser bom pra gente, porque pode ser Stronghold, como é que é? Submersa. É. Encontra, encontra a saída, encontra a saída. Tocou o olho? Tá, tá pra esse lado aqui, ó. Cuidado que tem uns afogados jogando uns tridentes e eles dão muito dano. Provavelmente foi submersa, porque ele entrou muito rápido no portal. Exatamente, velho. Ó, fiquem de olho. Literalmente. Calma, que eu tô tenso. Eu ruim. Também tô tenso. Muito ruim. Tá. Agora morreu, velho. Vai. Ataca a pérola, ataca a pérola. Vou tocar. Beleza. Pra lá ainda. Pra lá. Ó, fica de olho, fica de olho. Tá, ela desceu. Desceu? Desceu. Sim, 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 sim. Taca de novo, taca de novo. Aqui pra baixo, aqui pra baixo, ó. Ó, tá, é, tá pra cá. Beleza. É aqui pra baixo. Pra baixo? É. Aqui tem uma ravina, velho. Tem alguma coisa clara? Sim, sim. Tem uma, tem uma super ravina aqui de coisa. Aqui, 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 aqui. Aqui tem o bloco coisa. Nossa, tô morrendo afogado, gente. Tô morrendo afogado. Aí, ó. Peguei a conquista até. Entra, 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 entra. Não morre, não morre, não morre. Não morri. Nossa, eu suspirei por ti aqui. Ai, muito bom, gente. Conseguimos com essa técnica do Tônico. Muito boa. Conseguimos, conseguimos. Tá, 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 tá. Mas aí, portal, portal, portal. Então, portal, agora tem que achar, né? Portal, portal, portal. Muito rápido, gente. Tem que achar muito rápido. Aí, geléia, tipo assim, né? Vamos retribuir aquela trégua do início do jogo, assim, mais ou menos onde fica o portal. Fica no Lost. Lost. Ó, porque eu achei, gente, eu achei. Quê? Eu achei, velho. Vem pra cá. Pera. Tá vendo o meu nome? Língu, 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 língu. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, gente. Achei, 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 achei o Breno. Tá vendo? Ó, tá pra cá o portal, velho. Aham, aham. Nice. Vambora. O que que foi isso? Tá, gente, vambora. Galera, eu atirei uma pérola na torre, o dragão bateu na minha pérola e jogou pra longe. Isso pode acontecer? Vambora, vambora, vambora. Eu pulei. Todo mundo junto. Tá, todo mundo junto, cuidado. Nenhuma, nenhuma trap. Aham, aham, aham. Tá, tô vendo o geléia. Olha, olha, olha. É, o geléia tá ali, velho. Ai, o geléia tá vindo atrás da gente. Tá, foi geléia. Sai. Pera, ele focou em mim. Ai, ô seus coisa. Vem me ajudar. O que é isso? Tá. Pera, ele tá focado em mim. Tô afastando ele. 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 Não, o que? O dragão matou. Não, velho. Não. Ah, não. Calma. Tá, é com vocês. Tá, o problema é que o geléia tá muito forte. Muito. Muito forte. O Ligon's is dead. O Ligon's is dead. A gente não marcou o spawn. O que que a gente faz, velho? A gente marcou o spawn só na... Só na coisa, né? Nossa. Tá, o Ligon's se foi. Um caçador a menos. Um caçador a menos. Ah, eu quero ver, velho. Geléia, posso entrar no espectador pra ver? Pode. Agora tem plateia, né, velho? Eu tô mais nervoso ainda. Tem plateia também, tô. Calma, calma. O que a gente faz? A gente vai atrás do geléia ou mata o dragão? Organiza o inventário, organiza o inventário. Nossa, vocês não podem matar o dragão. Não? Não. Tu tem... O que que falta de peça de amadureia? A gente vem pedir ele de matar o dragão. Ó, tomei. Calma. Cuidado do bafo, cuidado do bafo. Tá, velho. Tá com o inventário organizado? Tô, tô aqui. Tá com o organizário inventado. Vou fazer mais alguma coisa? Não dá. Bota bloco. Nossa, não tem o balde. Se tacar pra cima é F. Sim. Ah, não tem nem mais enderpeel também, velho. Leger a place. Leger a place. Cadê o geléia place? Não sei. Tá, vamos tentar ir atrás dele. Não tá ali, ele não tá ali. Usa a bússola, usa a bússola. Aham, aham, aham. Se você se jogar no Void, vocês ganham item OP. Aham, claro. Faz o teste aí, então, direto. Não, mas isso só funciona com vocês. Eu dei esse problema. Só para os caçadores. Tá bom. Tá, Tony, com cuidado, velho. Eu achei ele, eu achei ele. Onde, 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 onde? Aqui, aqui, perto de mim, perto de mim. Numa torre, ele tá embaixo de uma torre. Ali, ali, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá, ele tá fugindo. Ele tá com você. Nossa. Eu deitando nele, eu deitando nele. Ai, meu escudo. Breno, Breno, foge, 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 foge. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida, mas ele também tá, eu acho. Ah, ele tá atrás de mim. Foge. Não! Só tem você, Tonygon. É com você, Tonygon. Eu confio, eu tô quietinho porque eu tô assistindo. Eu vou assistir também, eu vou assistir também. Vai, Tonygon, eu confio, velho. Nossa, que tenso. Então, né? Nossa, Tonygon, cuidado. Ah, que? Não, 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 não. Que? Ah, não. Um hit? Como assim, velho? Ele tava com o Machado Encantado. Que Machado é esse, Geleia? Não foi um? Foi dois? Ele foi dois, foi dois. Foi dois hit, mas eu tava com metade da vida. E eu tava com ferro. Machado de ferro, galera. Acabou o time. Ah, não, acabou, velho. Perdemos pro speedrunner. Ué. Vocês não marcaram o negocinho? Não, não tem o que fazer. Tá muito longe, velho. Muito longe. Ah, não. Ah, mas tem uma chance ainda. Se eu morrer pro dragão? Então, né? É, vai. Vai, vai. Todo mundo torce. Todo mundo torce. Eu quero ver agora. O dragão é do time dos caçadores. O único caçador é restante. Aí, gente, ó. Comenta aí se vocês torceram pela gente ou pelo Geleia. Ah, velho. A gente chegou tão perto, mano. Nossa, mas a técnica do Tonygon, lá do Nether. Nossa, foi boa. Não, a gente encontrou o portal rápido. Mas ali eu tentei puxar ele pro Void pra tentar bater nele. Só que daí acabou o bloco. Aí eu tomei dois críticos e acabou. Ai. Obrigado, obrigado. Ah, não, velho. Meu Deus, eu quase morri. Nossa. Beleza. Falta quantos tos? Falta só essa, né? Ah, não. Falta as protegidas. É. Nossa, e seria tão ruim, né, Geleia? Se você apertar um desse aí, aí explode, aí você cai, aí você... Seria tão triste. Tá, só tem mais dois. Caraca. O Geleia vai se acidentar com as camas. Ele vai se acidentar com as camas. Vai. Vai explodir, sim. Ele vai, ele vai. Calma. Calma fofa. Calma, eu gastei minhas camas. Gastou as camas já? Gastou? Nossa. Toma. Ah, gastou. Tentar derrubar o... Nossa, que susto. Nossa, velho. Será que então vai matar, vai matar na mão o dragão? Não sei. Tá, torce. Tá. Nesse caso, o dragão vai tacar ele pra cima e aí ele não vai... Ele vai re-mg. É. Re-mg, velho. Nossa. Quase. Profetizei, profetizei. Pelo menos eu gastei a profetização agora. Não, velho. Beleza. Cadê o Gele? O Gele está tramando alguma coisa. Não estou tramando nada, vocês já estão mortos. Estou tramando contra o dragão, né? É isso. Ele é o nosso último guerreiro. Seu dragão, dragonzado. Aí o dragão, ele tem a bússola também? Ele tem, com certeza. Ele aparece no meu pé. Está vendo? Está vendo que ele taca ali, ó, o bafo? Ele taca onde está apontando a bússola. Deu um pouquinho, dragão. Você disse que não tinha cama. Você disse que não tinha cama. Larápio. Larápio. Está tramando pra gente, a gente está morto já, o Gele. Então, está enganando a gente. Vai bancar, Dark. Bancar. Tá, ele vai descer de novo? Nossa, já desceu. Desceu? Ai, meu Deus. E ria, pera. Nossa, ele vai jogar um bafo já para a cama. Nossa, velho. Que isso. Não tem cama. Metade da vida. Metade da vida, já se foi. Vai levar a azada, vai levar a azada. Levou, levou, levou. É isso, é isso. Qual o primeiro jeito vai salvar? Aê! Aê! Que isso! É isso. O nosso último guerreiro. Eu profetizei. Que isso, velho. O nosso último guerreiro. O Gele morreu sem caçador. Hahaha.